E aí gurizada, aqui é o Seu Digão, estou acompanhada aqui da minha namorada, Vanessa. Olá! Então a gente vai fazer aqui a segunda parte da campanha de Vênis, em Medieval 2, Total War. Como é que a gente estava aqui? Ah, a gente conquistou aqui Zagreb. Foi muito fácil. Foi, mas tem aqui um exército médio e outro mais ou menos aqui. Estão se dirigindo para cá, já está no meu território. É um leão ali no escudo? Aonde? Aqui. É, um leão. Eles são lannisters. É, é um leão, só que tem asas, então acho que é uma mantícora. Ah, então eles não são lannisters. É, mas peraí, eu acho que o rabo é de lagarto. Se o rabo for de lagarto, é uma mantícora. Nosso próximo inimigo, quem é? Por enquanto não temos inimigos. Mas já vamos criar alguns. Calma. Aqui, milão invadiu nossa zona aqui. É que eu gosto da parte bélica. Tá, vamos cuidar disso. Ó. Putz, se esses caras resolvem invadir Veneza já acabou o jogo. Tá, mas por que eles estariam tão perto? O objetivo não seria esse, obviamente. É que lembra que eles estavam aqui lutando com os rebeldes? Eles ficaram seguindo os rebeldes. Eles acabaram entrando no nosso território. Só que eles não são nossos inimigos. Ainda. É, então vamos ver das dúvidas. Inspira, munition. Qual que é melhor? Esse aqui que tem mais defesa. Vou recrutar ali só pra garantir. E esse padre aqui, a cardeal, né? Ah, é, a gente descobriu que aqui tem uma cidade de Reprelde e aqui também, ó. Não tá vazio. Ah, não. É a Roma. Os Estados Papais. Tá. Não vamos brigar com os Estados Papais. Não, não queremos ser escondados no início do jogo. De preferência, nem depois. Nem depois, nem fora do jogo. E essa maior. Aqui eu quero que você pegue ouro. Ragusa, tá tudo tri. Acabou o inverno já, né? É. Eu não lembro se é um turno sim ou um turno não. Como é que funciona? É que ontem tava começando o inverno. Tá, então assim, ó. Vamos segurar essa cidade aqui com os caras que vierem atacar. E depois vamos contra-atacar e pegar a Budapeste. Ok. Você é? Aqui não tem mais lá pra fazer isso tudo. Olha, uma princesa. Polaca. Alguma coisa é isca. Como é isca? Isca. É o final de sobrenomes poloneses. Olha lá, não tem ninguém na cidade. Acho que tinha uma unidadezinha só. Inverno de novo. A nossa grande nação aparece weak, intolerante de suas estrelas. O consulador tem como pegar essa cidade aqui. Depois de Ragusa. Peraí. É tão engraçado. Tá, eles recuaram. O que que tem nos rios? É tão engraçado, é tão geométrico. Como assim? Afasta um pouquinho. Aqui ó, entendeu? As curvas deles são bem quadradinhas, assim. Ah, sim. Mas a partir do Shogun 2, isso aí já melhorou. O mapa tá bem diferente. Escuta, eu vou deixar esse cara aqui assim, ó. Que eu quero... Ah, é que não enxergo o exército agora. Merda. Que eu vou querer tirar uns caras daqui, porque eu tenho que capturar lá. Então... Você sabe como é que é o estadinho do exército de lá? Não. Nem, nem. Ready to trade. Ready to trade. Será que tem alguma coisa que preste aqui? Não, eu vou deixar esse mercante aqui. Ó. Tá gerando... Tá gerando 83 por turno. Tá aqui como ele deu uma recuada, acho que dá pra ele levar uns... Esses três. Aliás, CTRL A, M. Aí eles se balanceiam. E aqui eu vou pegar esses três. Então, esses três. Vou mudar eles pra cá. E aqui dá pra recrutar uns caras, né? Já que a gente vai atacar lá. Olha, cavalinhos. Estava demorando pra aparecer. Surgeon. Esse aqui é bem mais caro. Ah, mas esse é o melhor. Esse é o tanto de cavalo. Ah, construção. Que coisa estranha na frente da boca do cara. É pra ser a parte da armadura, né? Sei. Quer dizer. Aqui. Que necessidade. Estou destruindo, tá bem. Ó, a Veneza. Vamos ver. Fairgrounds. Isso aqui aumenta o comércio. Tá. Todo mundo construindo alguma coisa. Tá, beleza. Tem um ali que estava só com dois de piedade. Ok. Não sei se estava passando por várias cidades. Teve uma que apareceu só dois. É, tem que ter... Pelo menos tem uma igreja a cada lugar, né? Nessa altura. Olha só. Tem muita gente em Bolonha. Ah, que bom. Eles estão se afastando. Tipo nós, ó. É, nós. É, nós. Tá, aqui foi recrutado. Aqui foi um pro cá. Ó, princesa. Será que dá pra matar ela? É a mesma. Por quê? Por quê? Sim. Mas não tem assassinos. Mas o que que ela fez? É que tem que treinar os assassinos em alvos fáceis. Se bem que princesas não são alvos fáceis. É. Peraí, aqui ainda é meu território. O cara tá invadindo meu território aqui. Oi, oi. Tá, Zagreb. Ah, já tem uma muretinha agora. Será que a princesa não tá aí pra, sei lá, fazer negociações diplomáticas? Pode ser, mas ela pode estar querendo espionar também. Ou procurando marido. Pode ser. Fala e procura marido. Vou ver se alguma dessas aqui quer se casar. Siciliana. Essa aqui, vamos ver. Ah, não dá a opção. Não dá a opção. Não dá a opção. Entendeu? É sério? Oi, quer casar comigo? É, é verdade. Bem assim. Tem um negócio desse na Irlanda, né? Tem um dia do ano que os homens não podem recusar pedidos de casamento. Então, as mulheres perdem os caras em casamento nesse dia. É, tem uma tradição, ó. Que merda, hein? As feministas piram. Tá, é isso aí. Tem que ficar cuidando desses caras aqui que eles querem no meu território. Ah, aqui. Sofia. Nossa, aqui é Sofia. Eu tô achando tão vazio tudo. É porque eu não tô enxergando, né? Sim. E outro, eu podia pegar meus generais e fazer torres. Ah, ali, ó. Ih, cidadezinha pequena. Já tá perto, assim. Construiu uma torre, ó. Duzentos cruzeiros, tá. Ah, mas não enxergam, viu? Não são florins. São, mas esse é mais legal. Tá. Ok. Yes! Sim. Tá, isso aí. Ih, cadê o padre? Vamos mandar eles espionar a bolonha. Mas bolonha é barriga. Milão, é que é tudo comida. Olha a princesa, ó. Milão não é comida. Ó, a milanesa. Ah, sim. Ó. Ah! E agora? Não dá pra pedir ela. Ali, ó. Aliãnce. Aliãnce. Não, não vai esperar. Então, eu vou aceitar. Como... This is wonderful. Como ela tá aqui. Eu vou propor uma aliança lá. Ah, lá da Hungria. Eu vou propor uma aliança. Mas não foi uma cidade da Hungria que a gente atacou? Não, não era de ninguém. Mas por enquanto a gente pode ficar aliado. Depois a gente mata eles. Você não é muito leal aos seus... Não, porque eles fazem... Nesse jogo eles são muito ponto com. Eles fazem isso toda hora com o tiro. Eles se... Se alinham e depois estraem. Ah, se eles veem... Ah, não tem ninguém defendendo aquela cidade. Toma, então. Good. Ficou para o good. Tá. Parte militar. Estamos em segundo lugar ainda. Tá bom. Mal começamos. É. Tá, é que tem... Tá grandinho mesmo. Os exércitos. Tá recrutando gente. Os bizantinos estão chegando perto. Será que eles também querem? Eu vou manter o cerco. Porque aí eles não podem atacar a cidade. Ok. Deixa eu ver. Tem um cavalo que chega... Não, ele tem. Ovinho feliz. Vamos reposicionar aqui as tropas. E aqui... Acho que é isso aí. Vamos ver se tem uma cidade que não esteja fazendo nada. É, todos estão construídos alguma coisa. Tá. Espião. Vamos espionar para cá. Ah. Tá. E o padre? Cadê ele? Fica bem no meio aqui, né? Ali, então. Ah. Fica aqui do lado da cidade. Como que não quer nada? Tá. E... Não tinha uma princesa? Ali. Minha. Nossa, né? Cadê? Não, acho que não tinha. Tá. Passa a vez. Perninha curta. Ó. Ele é muito maior que a charrete. Ó, o cara não veio. Beleza. Aliás, a gente tem que eliminar os bizantinos, hein? Temos. Temos. Mas vamos atacar essa cidade primeiro, porque é uma peste, né? Isso. Aliás, é só essa. A recompensa vão ser em unidades. Tá, bastante coisa constrível. Tá, depois a gente vai atacar eles, então. Ih. Aqui também não tem muralha, né? De novo? É uma cidade pequena de novo? É. Ok. Ah, volto a resolver isso aqui. Ah, muito fácil. É. Legal. Nossa, que é de 27. Aí a gente já parte pros bizantinos. Não. Ocupar, ocupar, ocupar. Ganhar um. Ganhar um death. Pai, né? Aqui o traité, mais um. Chivory. Pô, e tá mal a... Tem pouco Chivory. É que... Não. É que assim, ó. É que ou tu ganha Chivory ou tu ganha Dread. Tá? É que, tipo... Se o cara for sempre muito bonzinho, ele vai aumentando aqui e aí ele vai controlar melhor as cidades, a população e tal. Sim, mais generoso. Sim, mas ele tem que ser bom. Aí se tu escolhe por sempre exterminar, 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 aí tu vai aumentando também, só que com o Dread, que é um mãozinho de ferro. E aqui eles estão reclamando do que? Religious unrests. O que que eles são? Ah, tem pouco católico. Isso é um problema. Tem que mandar... Não dá pra ter outro cardeal além daquele que tá lá em Bolonha. Bolonha-não. Posso ter Padre, ó. Bolonha-não. Deixa eu ver aqui. Não posso recrutar um Padre, ó. Deixa eu ver aqui. Não posso recrutar. Milão. Cadê? Aqui. Pô. Não posso recrutar um Padre aqui. E se o Mato trazer o cardeal de volta, de Milão? Pode ser. Deixa eu ver quanto tempo ele vai demorar pra chegar. A pele vai demorar muito. Então, vamos fazer ele de barco. Aí, pegar uma carona. Esses malucos vêm por cá. Esse aqui tá ganhando 73 por turno. Espionar eles aqui. Opa. O que é isso? Bis-Portodoxo. Eu não lembro de ver Bis-Portodoxo. Mas tem russos no jogo. Tem, não. Tem. As bizantinas, que são ortodoxas, depois os russos. Esse jogo não sei se tem Novrogods. Hum? Tem de chocolate? Não, é. Tipo, era uma outra república. Ah, entende chocolate. Eu tenho chocolate na minha bolsa. Eu vou ali pegar. Tá, vai ali. Passar o turno. Ah, vai lá. Mandar um emissário para Milão. Ah, é. Esqueci desse cara aqui. Voltei. Olha aqui. Tem de mandar um emissário para Milão. Sim, já que o Carrejal está voltando. Não, não. Apareceu aqui uma Quest 9. Vou ganhar 500 Pila. Ah, não. Espera aí. É cruzado ou é Pila? Pila é sacanagem. Ah, é cruzado. Tem pessoas de outros lugares do país assistindo. Pila é dinheiro Galder. Ou Gaúcho, para quem não sabe do que é Galder. Isso. Ah, aqui. Ah, vou aumentar o imposto aqui. Hum, o que é isso? É cheio de paçoca. É cheio de paçoca. Ah, não. Dá para ganhar 400 reais a mais. Vou botar aqui. Aventar o crescimento da população. Sim. Ou aumentar o comércio. Não, aumentar o comércio. Igreja? Hum, hum. Essa cidade aqui está 98%. Ah, não. Essa daí está boa. Tem que construir naquela outra cidade. Lá não dá para conseguir nada ainda. Acho que vai em Merchanddorf. Porque, né? Afinal, Veneza é uma cidade portuária. Aventar o imposto. Aqui já está very high. Aqui é uma cidade que dá para diminuir o imposto, porque o crescimento populacional aumenta muito rápido. Por outro lado, queremos crescer a economia. Isso. Melhora ainda diminui o imposto. Isso. Que nem no Brasil, né? É. Essa aqui, como é que está? Não, mas não tem nenhuma igreja. Tem que ter igreja. E aqui... Vem pra cá. Aqui é nós. E o exército bizantino saiu de perto. Tá, ótimo. Ah, nasceu o neném. Oba. De quem? Ah, não é. Olha, ele já cresceu. Antônio, salvo. É com 16. Selvo? Selvo. Então, ele pode ter 0 anos no próximo turno também. Tá, então, peraí. Cadê o cara que nasceu? Que ficou velho. Ah, é lá daquela outra cidade. Aqui. Esse. É, o Antônio. Antônio. O Antônio. O Antônio. O Antônio, né? Acabou de fazer 16. Então, eu tô muito tentado a desbandar essas galeras aqui. Por quê? Porque essas aqui me custam 300 por mês. Por, né? Por turno. Essa aqui também. 600 por mês. Mas não é um ponto estratégico? É que tá... É, mas... Ah, que distância que tá do Império Bizantino? Aqui já é o Império Bizantino. Tá, então. Tem que ter até pra poder daqui a pouco não deixar eles saírem dessa espécie de... Esse reduto aqui. Bahia. Aqui é o Mário Egeu. E aí, Mário Egeu? Tudo bom? Tudo bom em seu Egeu. Tá. É que como eu vejo nos mapas, não tem esse ângulo. Tá. Vou tentar fazer uma... Torrezinha aqui, ó. Quando você distancia e eu vejo a bota da Itália, aí eu me acho melhor. Tipo... É assim. É, nesse ângulo eu consigo... Grécia, Anatória. Isso, isso. Tá. E vamos... Vamos... Olha lá, eles estão querendo pegar a Cicida Sofia. Ah, tem a Catedral, ó. Dá pra ver? É a Catedral? Não, não é. É um castelo, né? É, eu acho que é normal de castelo. Mas, né, isso é... Peraí, eles são meus aliados. São, né? Ah, é. Eu pedi pra ficar amigo deles. Tá. Tá. Ah, vou pegar aqui a carona aquela. Vou levar o padre. Ó, tem essa... Não, não tá verde ali em duração. Tudo bem. Tem 85% de ordem pública. Tá bom. Mas dá pra eles querem mais felizes. Não, não tem nada que... Ah, talvez agora se ele... Abrir... Relações comigo? Trade rights. Isso aí já me... Já nos dá... Mas a gente não tem que tomar milão. Tem, mas... Em algum momento. Por enquanto é bom ficar amigo deles. Pra trocar informações. Vamos ver se eles vão mapa. Vamos trocar o mapa. Tá, aceitaram. Mas eu não sei se eu quero ser aliado deles. Acho que não. Melhor não, né? Manter um pouquinho de transparência. Esse... Opa, esse é o mercante. Marchão. Ó, aqui ó, viu? Viste um sucesso. 500... Opa, tomou de... Estamos mal de dinheiro. Estamos perdendo 604 por turno. Isso não é bom. Nada bom. Por que isso? Ah, 1200 com construção. Que trocinha esse curso. É quanto o rei ganha? Eu não sei direito como é que funciona nesse jogo. Porque, é... Cadê? Aqui. Aqui é o que ganha, né? Ele não tem grama ainda. Não sei o que ele tá cortando. Tu vê o grama ali? Não, né? Não tem... Ah, não é pronto. Ganha 2500. Eu acho que o rei dá... Do dele pra... Ah, tá. Dos cotos. Porque é income. Tipo... Hoje em dia, só que não. É. Tá em exército, então? Que tá gastando bastante. Exército. Seis mil quase. Tem que desmantar algumas unidades aí. Ou ter um alvo novo, né? Porque... Tá ruim assim. Não dá pra diminuir o salário? Ah, não. Não. Tá. Mas pra que tanto cavaleiro aqui? Vamos voltar com os rebeldes. Aí já morre alguns. Eles estão muito perto de Veneza, esses rebeldes. Ah, vamos matar eles. Aí já dá uma drenada nos... Nos meus soldados, né? Você tá querendo matar os seres. É. Que maldade. Era um jeito de... Veneza, parecem índios, ó. Como eles estão cantando. É porque eles são índios. São os astércitos, aqueles. Ah, ok. Deixa eu explicar. Aí eu não gosto de... Nevoeiros. Que? Que maldade. Isso. Unix! Só um marqueiro. GG. É melhor explorado. Eu também prefiro. Vou esconder os caras aqui no morro. Medo. Mato. Pouco mato. É. Deixar eles pensarem que não tem cavalaria. Papapapapapá. E o Nex! O que é isso? Estados. Tá vendo? Isso. Pronto. Olha lá onde os caras foram. Ah, lá longe? Tá uma distância muito grande. Olha, eles têm besteiros. Esses Spearman aqui. É muito pouca gente. Ah, não quero saber. Eles vão morrer. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Tá vendo tudo errado. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês na frente. Tu que é o general vem atrás. Vocês aqui e você pela direita. Começar. Começar a fugir, né? Não, precisa só colocar. Bora, 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 bora. Enquanto eles colarem. Olha ele com os arxotes na mão. Eles vão jogar na gente. Não, não jogam não. Não? Não. Não, não. Estão se aproximando. Eu adoro ver aquele mapa do canto esquerdo ali, inferior. Mã? É. Dá pra ter uma boa ideia de como é que se aproxima. Oh-oh! Fatal in range! Morigotou! Você vai fechar eles atrás? Na verdade eu quero fazer uma abertura neles atrás. Ah não! Eles estão com fogo! Tem que fazer um semicírculo. Mais ou menos. Ah, eles estão no fim do mapa. Vou dar um charge bonito neles. 81... Ah, e aqui é o general. Espera aí. É, se eu conseguir matar ele direto já está bem. Já cai moral. Aham. Vou dar um charge assim. Ah, isso é legal. Eu gosto. Eles meio que se desesperam, né? Vendo inimigos por todos os lados. Mais ou menos. Não? Mais ou menos. Começaram a fugir. Deixa eu ver. Não, esses aqui só estão se afastando. São 150. 150. 180. Eu quero matar os generals. E que eles fizeram um ST? Ah, é inteligência artificial. É que sei lá, eu vim atacar por aqui, né? 147... Tá demorando. Tá, né? Olha, ele já tá vindo sete, tá bom? Matamos. O general? Aham. E a chuva de flecha continua. Vou pegar um destacamento, vem pra cá, os dois três... Dá-lhe nas costas. Ah não, eles tão fugindo. Mata-se. Senão eles vão fugir do mapa. É, mas se bem que como eles desaparecem... Esses não querem morrer. Agora sim. Deixa que eles não se virem pra trás. 144... Tá bom. Tem umzinho do lá. É, aqueles lá não vou conseguir pegar eles. Tá, agora vamos. A gente vai matar em grande maioria. Esses seus arqueiros não podem acabar atingindo os seus... É, eu mandei eles parar, né? Acabou. Eu vou deixar eles matando mais só pra ganhar experiência. Perder soldado, né? Não, não perde. Essas alturas não perde. Nossa. Aqui ó, 247. Que sacanagem. Vamos pro sacanagem. Ali a quantidade, a desvantagem é muito grande. Deles. Vamos aumentar aqui a velocidade. Rooow. Corram para escolhidas. E aí eles gritam, e aí eles gritam. Rooow. 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 Ó, já consegui perder 97 caras. Como é? Mas... Rooow. 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 Mais. Rooow. Que vez entradas. Rooow. Do castelo. Ah, do castelo. Ah, do castelo. Ahn... Eu vou debandar alguns carinhos aqui. Yes. Vamos debandar a tropa onde não precisar. Eu tô preocupado com aquele pessoal que não tá muito feliz. Não, eles vão ficar legal. É porque eles não são católicos ainda. Vamos lá evangelizar eles. O bispo tá che... O bispo não, o cardeal tá chegando de navio. Tá, no próximo turno eu te chego. Pior que não posso nem construir uma igreja aqui. Não, senão eu vou gastar muito. Nem nem de dinheiro. Opa! Ah, eu fiz cagada. Tá certo. Vou falar em construir. Ali do lado do posto, perto de casa, vão construir uma escola. Ah é? Uhum. Eu vi uma placa hoje. Olha aqui o que o Papa pediu. Ah, é que tá um padre em Ragusa. Ah, que bom. É ali perto a cidade que tá precisando. Ah, eu posso agora? Muito bem. Acho que você só consegue quando o Papa pede. Não, não consegue sim. É? É que eu tinha visto antes e não aparecia. Ficava assim, tipo, dizer que não dava. Aham. Em marca d'água. É que nem agora, o próximo. É. Limite da gente. Nossa, ganhou dinheiro agora. Tava com 300 e pouco. Tava com 1.000. É, tá dando lucro agora. Acho que deu mais colheita, mais dinheiro das colheitas. Você vai ver. É, cíclico. Ah, e eu tinha feito um acordo comercial com Bolonha. Então... Com Bolonha não. Com Milão. Milão. Então... Isso aí também já ajuda. Gera lucro. Gera lucro. Gera lucro. Esse cara aqui tá gerando lucro. Vender sapato. É. Esse aqui já tá fazendo 78. Por tudo. A Hungria é muito bom. O que é isso? Strongest faction. Strongest Holy Roman aqui. Tá. Tá, que é isso. É vocês aqui. Volta pra cidade. Beleza. Próxima missão. Próxima missão é essa. Recurtar o cara. O Papa vai dar o que? Ah. Aumentar a reputação. Aumentar a reputação. Senão... A reputação vai cair. Naturalmente. Tá. Essas princesas aqui. Ahn... A Cecília. Tem que mandar meu diplomata pra cá. Vários. É. Tá. Enquanto é isso. Opa! Acho que eu fiz um tudo errado. Não era pra passar mais. Olha! Uma noiva se apresentou. Isso. E é pro Antônio. Uma jovem mulher de cair, cair e cair e cair foi descobrida como um potencial pártono para esse homem. Guri tem 18 anos. 17 anos. Ah, mas naquela época... Se não casar agora... Casar eles? Ah, vamos! Tá. Pra gerar a reira deles. É isso! Aqui ó... Ah, construiu uma pequena igreja... Claro! O Papa. O Papa. Yes. Yes, sir. Yes. Eminência. Tá. Isso. Ah, aqui eu ganhei 500. Do Papa. Por causa do padre que você recrutou. Isso. E agora vamos... Em breve teremos novas ideias. Isso. Hoje já tá 13% católico. Aqui tá quanto porcento? 86, tá bom. Com dois padres aqui vai ficar bom. Não manda o padre pau. Tem umas campanhas... Tem umas campanhas que eu gosto de fazer que é ter assim uns 10, 15 padres. E mandar eles se converter o mundo inteiro. Sim. E aí quando eu vejo... Vários deles viram cardeal. Sim. E aí... Na hora de escolher o Papa, o Papa é sempre da minha facção. Sim. Ela ficou pronta. É, temos de ser bacante. Isso. Tá aqui. Final do turno. Vamos construir coisas. Tá. Aqui que não tá construindo nada. Capela. Peraí, mas já tem igreja aqui. Esse desenho de capela nem parece capela. Ah, parece. Tem uma cruz aqui, ó. Deixa eu ver. Para. Deixa o microfone. Ó. Quero mais coisas que dê bônus de economia. Mercados. Vamos ver como é que tá aqui, ó. 779. Quais são as opções? Tá. Posso fazer aqui uma rua. Estrada. Estrada é bom para economia. 1.200. Vai melhorar. É. E a maioria, deixa eu ver. Esse 1.200 é muito caro. Qual é a outra opção? Vou fazer um negócio para aumentar a população. Nessa cidade. Cidade. Aí não resta aqui nessa outra cidade. Que dá para fazer o quê? Nada. Não dá para ficar sem grana. Nada de economia. Nada também. Ali, além da estrada, o que que tem que a gente possa... Opa. Além da estrada. É só, né? Um bordel? Não. Mas faz espião. Não. Quer dizer, eu não sei se é bordel o nome. É bordel. Ah, é sim. É um bordel mesmo. Não vamos fazer um bordel. Mas como é que eu vou recrutar espiões? Você tava dizendo... E assassinos. Ontem que você não gosta de usar os espiões porque eles são... Não. Não falei isso. Não, não. Era um smear chance. Era um smear chance. Tá. Não vamos fazer um bordel. Querido. Tá. Por favor. Depois a gente conversa. Aqui, ó. Shipwright. Também aumenta os tradable goods. Tá. Mas vamos fazer estrada. É, a gente já ficou com pouco dinheiro. Tá. Isso aí. Passar o turno. Não. Coisa séria. Olha só os bizantinos que eram trade rights. Não, não, não. Por que não? Pode, né? A gente precisa acabar com eles. Vou fazer... Vou pedir o mapa deles. Aquela Ana ali só conquistou dois corações. É. Não. 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 Eu pedi o tributo. Por que? Aê. 300 por 7 turnos. Bem capaz. Não dá nada. Por que eles acham que a gente aceitaria isso? Por que eles não queriam dar os mapas deles pra lá? Só vender! Olha, ele tá tentando comprar, ó! Aceitou, filho da puta! Olha ali! Viu por isso que eu não gosto de merchan? Ah não, eu comprei ele! Ele tem essa, né? O cara quando tenta comprar... Pode ser comprado! Pode acabar sendo comprado! Olha aqui! Ha! Muito mal! Ah, ele não ganhou as coisinhas dele! Tá, mas tá gerando mais dinheiro, ó! Tá gerando 88! Mas eu tô... Ai, para! Aqui! Ó! O Papa gostou! Tá, vamos ver como é que ele tá aqui com a gente! Ó, ganhamos uma cruzinha! Não tem ninguém melhor que a gente! Não tem ninguém melhor que a gente! Não tem ninguém melhor que a gente! Tem outros iguais a gente, mas não tem ninguém melhor! Ninguém melhor! Tem outros iguais a gente! Tem outros iguais! Tem outros iguais! Tem outros iguais! É! É! Idade Média! Não tinha muita... E pior que se tu tem um... Um general solteiro! Pode vir uma... Uma princesa! E roubar o cara! Como assim? Ela casa com ele! Só que tem uma chance de em vez dela ir para a família dele, dele vir para a família dela! Ah! E aí tu perde o general... Assim, na maior! Assim! Aham! Por causa de um rabo de saia nobre! É! Um rabo de saia no real! Aham! Tá! Aqui... Podemos fazer isso aqui, ó! Para crescer a população! Aqui em Zagreb... Town Watch! É! Se fizer um Town Watch já pode recrutar alguma coisa! Posso ter um bordel! Não! Não pode! Posso ter uma... Posso ter uma igreja... Aqui é o Grand Exchange! Esse aqui que eu queria! E esse está mais barato! Só que a gente vai ficar bem pobrinho! A gente só tem... Ah! Azar! Não estou recrutando nada! Tá! Guerra! Calma! Já diria Napoleão! Para fazer guerra precisa de três coisas! Hum! Dinheiro! Sim! A gente está com pouco! Dinheiro! E dinheiro! Ele dizia isso! Ele dizia isso! E ele sabia das coisas! É! Disso ele sabia! É! E de como encheu o Louvre de obras de arte! Isso! Saqueando as coisas da arte! Na verdade aqueles saques que ele fez foi para se promover! Olha! O que que ele quer aqui! O que que é? Capture uma cidade! Lá! Lá! Longe! Ah! Do outro lado ali da Grécia! Quem eu vou mandar esse cara aqui? Vou fazer uma força tarefa! Pegar uns caras aqui do raso! Ah! Tem um guri aqui! Esse aqui nasceu agora! Ou não! Acho que não! Qual que é a mais velha? De tudo selva! Olha! A árvore! A árvore ginecológica! Ah! O pessoal lá de Durazo já está mais feliz! Durazo! Isso! Então vou fazer uma força tarefa aqui! Que vai demorar alguns turnos! Enquanto isso... Dá para recrutar... Essas milícias aqui! Aí quando chegar ali já vai dar para... Horses! 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 Aqui é a cidade! Vai dar para... Para atacar lá eles! Aqui a região já está 21% católico! Horses! Mas então... Tá! Acho que a estratégia é essa! A gente vai seguindo aqui conforme as... As quests, né? Que a gente recebe! Quem é que deu essa quest aqui? É... Conselho... Conselho dos Nobres! Né? Vou expandir o Império para cá! Vai demorar alguma... Alguns turnos, né? Vai demorar uns... Dois, três... Quatro! Até chegar lá! Então tá! Vamos encerrar esse vídeo por aqui! E daí no próximo a gente mostra como vai ser a campanha para... Pegar Smirna! Apesar... Smirna! Aqui ó! Apesar de já estar um pouco destruído os... As fortificações e... Ter esses bizantinos aqui querendo atacar eles também! Mas aí é bom que a gente ataca eles e os bizantinos! Não quero atacar os bizantinos agora! Não! Ok! A gente ataca depois! Mané? Vamos ver como é que ficou! Uma coisa de cada vez! Isso! Passar aqui desse... Algum Siciliano... Não tem! Titiliano! 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 Tá! Vamos ver se dá para mostrar mais alguma coisa! Aqui essa cidade! Mas a gente... Bom! A gente já está com 900! Não dá para construir... Leather... Não! Aqui dá para transformar... Em um castelo ó! Será que aqui está como uma vila? Ah! Ok! Será que assim se transformar em castelo? A gente pega essa quase tudo que a gente tem! Não! Não só isso! A cidade pode construir só coisa de castelo! Ó! Tipo assim ó! Cidades constroem esses aqui! Entendi! Castles! Castles constroem menos coisas! Tá! Ok! Ok! Então tá pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa... Muito obrigada por assistirem! Dessa parte! Obrigada por assistirem! Se gostarem do joinha e se inscrevam no canal! E favoritem! Tá bom! Um abraço para vocês! Abraço! Tchau!